Olá galera, eu sou a Carla Braga e essa aqui é a Trip Troop TV, uma nova forma de comunicação entre a Trip Troop e você que já viajou ou quer viajar para curtir o mundo encantado de Walt Disney e muita adrenalina em baladas em Orlando. Aqui na Trip Troop TV você fica sabendo tudo o que precisa sobre a viagem mais top do planeta, uma programação criada para você se informar sobre o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer em nossas viagens. Vamos falar também sobre os assuntos que interessam aos seus pais, informações que vão deixá-los bem mais tranquilos para que você possa viajar com a gente com muita segurança. Gente, mais conhecida que ela, só o Mickey, né? Gilce, o que é mais importante quando você prepara uma viagem como essa? O mais importante é a garantia da melhor viagem para o pai, com segurança e tranquilidade 24 horas por dia. E a melhor viagem para o filho, com diversão e adrenalina o tempo todo. É isso aí, obrigada Gilce pela entrevista. Galera, hoje a Trip Troop TV fica por aqui, mas no próximo domingo estaremos de volta e dar só uma olhada no que vem pela frente. Quer falar com a Trip Troop TV? Tirar dúvidas, dar sugestões, fazer comentários? É só entrar nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri